Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Pedro Ivo, professor de História. Hoje nós vamos falar sobre o governo Jânio Quadros, um governo que foi curto e muito agitado. Papel e caneta na mão, vamos pra cima! Na eleição presidencial de 1960, foi mantida a chapa PSD-PTB. Essa chapa teve sucesso no processo eleitoral anterior. O candidato à presidência da República pela chapa PSD-PTB era o general Henrique Teixeira Lott. E ele contava com o apoio de Juscelino Kubitschek, o presidente, em exercício. Do lado oposto, Jânio Quadros. Jânio Quadros amparado pela UDN. O Jânio Quadros já tinha uma sólida carreira política no estado de São Paulo. Já tinha sido prefeito da cidade de São Paulo e governador do estado. Durante a campanha pela prefeitura para a cidade de São Paulo, usou como símbolo a vassoura. Na disputa, objetivando o estado, o governo do estado de São Paulo, manteve a vassoura como símbolo dessa vez, em 1960, levou a vassoura para uma campanha nacional. A campanha da vassourinha. A campanha presidencial do Jânio Quadros. Jânio Quadros venceu o candidato da situação. Derrotou o general Lott nas urnas. E se tornou o novo presidente do Brasil. Com um detalhe que chame muito a atenção. O presidente mais bem eleito da história brasileira, em se tratando de votação absoluta, até aquele momento. A campanha da vassourinha teve sucesso total. Toda a campanha do Jânio Quadros foi amparada por uma trilha sonora de grande sucesso. Varre, 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 vassourinha. Por que a vassoura? Segundo Jânio Quadros, ela serviria para varrer as irregularidades do país. Varrer a corrupção do país. Perceba que o discurso de Jânio Quadros era moralista. Muitos tratavam Jânio Quadros como um fenômeno político. Agora entenda. Eu costumo dizer que o Jânio Quadros era o político do século XXI, em 1960. Percebeu a importância de um bom discurso e uma imagem. Uma imagem muito bem trabalhada, pensada, planejada. Uma imagem que pudesse criar uma identificação principalmente com setores populares. Você há de convir comigo que havia uma enorme expectativa em torno da posse do Jânio Quadros. Não demorou para que o sentimento de expectativa virasse sentimento de decepção. Frustração. A política interna de Jânio Quadros foi decepcionante para inúmeros segmentos sociais. Os problemas mais urgentes do país não foram solucionados. A inflação continuava alta. O desemprego crescia. O Brasil não registrava o mesmo crescimento econômico de épocas anteriores. A política interna de Jânio Quadros foi frustrante. Os brasileiros aguardavam medidas mais impactantes nesses setores. Eu me refiro à área econômica e social. Todavia, Jânio Quadros proibiu o cassino, briga de galo, jogo de bicho, lança perfume e proibiu as mulheres de usarem biquínis nas praias. Você há de concordar comigo que foram decisões incompatíveis com o tamanho do cargo que ele ocupava. Meses depois de ascender a presidência da República, Jânio Quadros rompeu com o partido aliado, o DN. O rompimento com a União Democrática Nacional agravou a sua situação em relação à governabilidade. A política internacional de Jânio Quadros foi independente, guarde essa palavra. Independente. Explico. O contexto internacional era de guerra fria, bipolarização. E desde 1947, presidência Gaspar Dutra, que o Brasil oficializava o seu apoio aos Estados Unidos. Um claro aliado dos Estados Unidos na Guerra Fria. O que Jânio Quadros fez? Reestabeleceu contatos diplomáticos com a União Soviética, com o bloco socialista. Mas entenda que o governo Jânio Quadros estabelecia laços com a União Soviética, com o bloco socialista e também com países capitalistas. Faz parte de uma política externa independente. Jânio Quadros não levava em consideração a posição ideológica dos países com os quais pretendia se relacionar. Beleza? Aí está uma característica da política externa de Jânio Quadros. O restabelecimento dos contatos diplomáticos com a União Soviética. Uma outra marca da sua política internacional foi o elogio público a Yuri Gagarin. Yuri Gagarin era um astronauta soviético. Mais do que isso, um símbolo da corrida espacial soviética na Guerra Fria. Como se não bastasse. Ernesto Guevara veio ao Brasil em 1961. Veio representando o governo cubano. Em 1961, Cuba já era socialista. A Revolução Cubana aconteceu em 59. Observe que Cuba não aderiu ao socialismo de forma imediata. A Revolução Cubana, em princípio, foi social para depois adquirir o caráter socialista. O movimento de 1959 em Cuba depôs a ditadura de Fulgêncio Batista. A adesão ao socialismo foi em 1961, no ano em que Guevara veio. A visita do Guevara ao Brasil gerou uma repercussão monstruosa pelo fato de, naquele ano, Cuba ser um país abertamente socialista. Pesava bastante num cenário de Guerra Fria. Guevara foi homenageado no Brasil, condecorado no Brasil, com a Ordem Cruzeiro do Sul. A maior homenagem que um líder estrangeiro poderia receber em solos nacionais. Naturalmente que a postura do Jânio Quadros em homenagear, condecorar o Guevara soou como provocação. O vice-presidente de Jânio Quadros era João Goulart, o Jango. O João Goulart foi enviado a uma missão internacional diplomática, que passou pela China. A China era socialista desde 1949. E passou também pela Alemanha Oriental, que era socialista. Agora eu chamo a sua atenção. Todos esses pontos não atestam que o governo Jânio Quadros era um governo socialista. São pontos que confirmam uma política internacional independente. Compreende isso? O governo Jânio Quadros dialogou com o bloco capitalista e dialogou com o bloco socialista. Pressionado internamente e externamente, o que Jânio Quadros fez? Renunciou à presidência da República. Renunciou sete meses depois da posse. Muitos brasileiros não entenderam a súbita renúncia. Jânio Quadros entregou uma carta ao Congresso Nacional e o Congresso Nacional aceitou o seu pedido de renúncia. Para alguns autores, o pedido de renúncia de Jânio Quadros, sete meses depois da posse, foi estratégico. Confiava na votação que recebera meses antes. Passava pela cabeça de Jânio Quadros que jamais o Congresso Nacional aceitaria o seu pedido de renúncia. Sobretudo, pelo fato do vice-presidente ser João Goulart, um nome que não agradava especialmente setores conservadores brasileiros. Os brasileiros não saíram às ruas pedindo a sua volta. E o Congresso aceitou o pedido de renúncia. Foi uma grande frustração para Jânio Quadros. O vice João Goulart estava na China, se preparou para voltar ao Brasil. E podemos perfeitamente afirmar que o Brasil foi tomado por uma crise política. E mais, a solução encontrada pelo Congresso Nacional para administrar essa crise foi a implantação do parlamentarismo. Só que isso é assunto para uma outra aula. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Compartilhe os nossos vídeos. Divulgue o canal Brasil Escola. Em caso de dúvida, acesse os links na descrição. Tá bom? Nos vemos por aí! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho